Cria da base do Curitiba, o atacante Matheus Cunha, de 23 anos, está muito perto de fechar com o gigante inglês Manchester United. Atualmente o jogador está no Atlético de Madrid, da Espanha, no qual na última temporada foi a campo 37 vezes, marcou 7 gols e deu 4 assistências. Segundo informações do Talk SPORT, a proposta do United por Cunha é de 50 milhões de euros, cerca de 258 milhões de reais. O Coritiba, por ser o clube formador do atacante devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, tem direito a 1,439%, cerca de 3,5 milhões de reais. Matheus Cunha chegou no Coritiba em 2013 e iniciou atuando pela categoria sub-15. Sem estrear pela equipe profissional, em 2017 foi vendido ao FC Sion, da Suíça, e a venda foi bastante criticada pela torcida coxa branca pelo baixo preço cobrado, cerca de 700 mil reais por 85% dos direitos do atleta. No ano seguinte, o atacante seguiu sua trajetória no RB Leipzig, da Alemanha, onde ficou por uma temporada e meia, e o Alve Verde vendeu os 15% restantes por 1,2 milhão de euros. Ainda na Bundesliga, na temporada 2019-2020 foi vendido ao Herta Berlin e lá disputou 40 partidas, marcou 13 gols e deu 7 assistências. Medalista de ouro nas Olimpíadas de 2021, o atacante foi para o Atlético de Madrid, seu atual time, e lá disputou apenas uma temporada. O clube espanhol terminou a La Liga ocupando a terceira colocação com 71 pontos conquistados. O Coritiba volta a campo no próximo sábado e enfrenta o Fluminense em partida válida pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A bola rola às 19h, no Maracanã. E essa foi a notícia de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.